DJ Edson Lucas, o mais brabo de São Paulo O papai é marolento, eu taco tudo dentro Vem, meu bem, faz o movimento Vem, vem rebolando e meu boneco tá crescendo Vem cá, vem cá mulher, sobe o morro vem sabendo Então joga a perereca pro menor do movimento 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 DJ Edson Lucas, o mais brabo de São Paulo O papai é marolento, eu taco tudo dentro O papai é marolento, eu taco, 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 taco tudo, tudo dentro O papai é marolento, eu taco tudo dentro O papai é marolento, eu taco tudo dentro Vem, meu bem, faz o movimento Vem, vem rebolando e meu boneco tá crescendo Vem cá, vem cá mulher, sobe o morro vem sabendo Então joga a perereca pro menor do movimento 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 Joga a perereca pro menor do movimento Tchau, tchau